Qual o maior erro na hora de lançar um curso online? Fala, professor! Que vídeo amantiga da DiProfe, o DiProfe aqui. E esse é um vídeo que eu quero te falar sobre o maior erro, o erro mais comum, o erro mais, mais, mais que todo professor comete quando vai lançar um curso online. É um negócio incrível, assim, é desproporcional. E eu não tô só falando de professores que já são professores, tá? Qualquer pessoa que quer lançar um curso online, a primeira coisa que vem na cabeça deles é Vou montar todo o curso. E eu sei que isso pode estar parecendo uma coisa muito contra-intuitiva, especialmente pra quem já é professor. Eu sei, eu sou professor há 12 anos, tá? 12, olha, 12 já, 15 anos, 17 anos. Eu comecei com 16, é, sou professor há 17 anos, imagina. Eu sei muito bem que essa ideia de você vender um curso sem ter o curso pronto é um negócio muito louco. Mas é exatamente assim que ele funciona no digital, por vários motivos. Primeira coisa, quando você vende um curso online, entenda que você não necessariamente precisa entregar o seu curso online como se ele fosse um trabalho de fim de semestre, que ele tem que estar pronto, você vai lá e entrega pra alguém. Ele não é um livro que você tem que terminar de escrever e entregar pro editor e imprimir. Um curso online, ele é um negócio muito mais livre, muito mais solto. Ele tem essa característica e essa possibilidade de ser desenvolvido e alterado e melhorado ao longo do período em que ele tá sendo oferecido pros seus clientes, pros seus alunos, tá? Então, o principal, o maior erro que todo professor comete quando começa a fazer curso online é exatamente o de gravar o curso todo antes de vender, tá? O motivo é muito simples. Se você grava, você gasta um monte de tempo, um monte de dinheiro, um monte de paciência, um monte de esforço, envolve mais pessoas, dependendo do que você vai fazer, da ajuda que você precise receber. E se você depois não vende, você se lascou bonito, porque você gastou um monte de recursos, todos esses que eu falei até agora, e acabou não tendo o retorno que você esperava ali na frente. E aí, o que você vai fazer com esse elefante branco que ficou na tua mão? Entendeu? Você tem um curso enorme, um curso grande, talvez até grande, um curso talvez tenha sido caro, de dinheiro, de tempo, enfim, de recurso, e agora não tem muito o que fazer com aquilo. E você vai conversar com algum consultor, com alguém que entende melhor de marketing, de lançamento de cursos e tal. Aí você chega pra essa pessoa e pergunta, olha, eu tenho esse curso gravado assim, o que eu faço com ele? A pessoa vira pra você e fala, nada, joga fora, vamos gravar outro. Por quê? Porque esse curso não está formatado de um jeito que faz sentido pra ser vendido no digital. Ele não está recortado de um jeito que faça sentido. Ele não está com um tema direcionado que seja um tema propício de ser vendido no digital. A grande, grande maioria das vezes que a gente, especialmente quando a gente ainda não está tão experiente em lançamentos de cursos online, em produção de cursos online, a gente tem noções do que a gente acha que é importante, mas não do que as pessoas querem comprar da gente, do que o seu provável aluno, o seu provável interessado aí vai querer comprar de você. E aí você produz as coisas no seu ponto de vista, achando que é importante, e talvez até seja mesmo, mas ninguém quer comprar aquilo. As pessoas não querem comprar aquilo que o professor acha que é importante. As pessoas querem comprar aquilo que elas acham que vão resolver algum problema na vida delas. Entende? O principal erro é você não pegar, a primeira coisa, recortar todo o teu conteúdo, fazer um monte de recorte mesmo, como se fosse aquele caderninho de colagem, um Frankenstein, se for o caso. É você pegar o teu curso, recortar ele em várias direções diferentes, pegar cada recortezinho daqui e pensar, hum, isso daqui dá curso, hein? Isso daqui dá curso, esse tema, esse micro tema aqui dá curso. E aí a partir disso, você começa a desenvolver os seus pequenos cursos para ir testando o mercado, para ir testando a sua habilidade de venda, para ir testando se aquele tema funciona com o mercado que você quer trabalhar, para ir testando se aquilo ali dá a receita que você espera que vai dar depois, ou se dá uma receita minimamente satisfatória para você. entende como você tem vários testes que no mundo digital, no mundo corporativo, a gente chama de MGP, o mínimo produto viável. Você precisa fazer esses vários testes antes de começar a gravar o teu curso e antes de especialmente começar a vender o seu curso. Qual é a minha sugestão? Que é o que eu sempre dou nos meus cursos, nas minhas mentorias em todos. O pessoal do MEC está cansado de saber isso, o pessoal do MCO está cansado de saber disso. A gente tem várias mentorias que eu já dei, que eu falo, primeiro você recorta, depois você pega aquele tema e desenvolve o que vai ser ensinado ali daquele tema, qual é a espinha do arsal do que vai ser ensinado ali, depois você grava só um comecinho, que se é que é um curso gravado, eu nem sugeriria fazer um curso gravado, mas aí é um papo para outro dia. Eu pegaria aquele tema, faria só um pequeno início dele ali, venderia. Se vendeu, termina de desenvolver. Se não vendeu, maravilha, você também não perdeu o seu tempo, não perdeu dinheiro, não perdeu um monte de recurso para produzir aquele tanto de aula que você estava na cabeça de fazer. Beleza? Principal erro, produzir o curso antes de vender. Na verdade, a gente vende primeiro antes de produzir e é justamente isso que eu ensino lá no MCO, o meu curso online 360, que é a minha mentoria em que eu vou deixar isso claramente desenhado para você. E se você já fez parte da primeira turma, se você vai entrar nas turmas, enfim, a gente vai deixar links aqui e provavelmente em algum card na descrição do vídeo para você clicar e se inscrever com muita urgência porque pode ser que no momento que você assiste esse vídeo a gente ainda esteja com vagas abertas ou pode ser que as vagas já se esgotaram e você tem que se inscrever para a próxima turma que nós formos abrir. Tudo bem? O que é importante? Clicar aqui para se cadastrar agora. Valeu? Te vejo lá no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.